Tá Zangada Não há nada foi o inimigo que fez essa intriga Tá Zangada, tá de mal comigo, tá querendo briga Não há nada foi o inimigo que fez essa intriga Volta meu benzinho para o nosso ninho, volta por favor Eu estou sozinho, sem o teu carinho, sem o teu amor Volta meu benzinho para o nosso ninho, volta por favor Eu estou sozinho, sem o teu carinho, sem o teu amor Fiz promessa para ver se consigo conquistar meu bem Tenho pressa em falar contigo, diga quando vem Fiz promessa para ver se consigo conquistar meu bem Tenho pressa em falar contigo, diga quando vem Volta meu benzinho para o nosso ninho, volta por favor Eu estou sozinho, sem o teu carinho, sem o teu amor Volta meu benzinho para o nosso ninho, volta por favor Eu estou sozinho, sem o teu carinho, sem o teu amor Eu estou sozinho, sem o teu carinho, sem o teu carinho Eu estou sozinho, sem o teu carinho, sem o teu carinho Obrigado.